Bonitão, bonitão também tá aí com a gente, vamo lá! Bomitão, bonitão também tá aí com a gente, vamo lá! Bomitão, bonitão também tá aí com a gente, vamo lá! Bomitão, bonitão também tá aí com a gente, vamo lá! Bomitão, bonitão também tá aí com a gente, vamo lá! Bomitão, bonitão também tá aí com a gente, vamo lá! Bomitão, bonitão! 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 Papai do americano Zona Norte em peso, a galera de toda Natal aqui com a gente Muito obrigado pelo carinho de toda a nação grafiteira Aqui com a gente, obrigado Valeu, Major Fontes, um abração Vamos nessa, Sione Vamos lá, Zona Norte Segura com o grafite Valeu, Pablo, Joias Nesse nosso mundo, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, eu tô doida, vindo dançar Toca o sombra animado à noite de dia Todo mundo ligado na noite de mim Nesse nosso mundo, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, eu tô doida, vindo dançar Toca o sombra animado à noite de dia Todo mundo ligado e vem com a gente assim! Acelera, coração, hoje é dia, vem grafite 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 Que beleza! Mão com mão, eu não sei da condição O grito é bom, tem-se bem medo, sem confusão Tô feliz, eu tô afio, eu tô legal Isso é prazer, eu vou! E diz aí! Acelera, coração, hoje é dia, vem grafite 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 Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no curando Se liga e dá, menina Pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai No céu, o sol, no mal, o farol Em janeiro, fevereiro, o ano inteiro Pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai Vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar E a galera se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Abração, meu amigo Paulo, vacabalda Eis, tá agradeço, abração Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no curando Se liga e dá, menina Pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai No céu, o sol, no mal, o farol Em janeiro, fevereiro, o ano inteiro Pode deixar que o corpo vai Pode deixar que o corpo vai Vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar E a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar E a galera se joga, se joga, se joga E a galera se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Balanço gostoso no meio do povo Vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar E a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar Vai mandar ver, vai agitar E a galera se joga, se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo Se joga, se joga, se joga Balanço gostoso no meio do povo E a galera se joga, se joga, se joga, se joga Faz o símbolo do coração Me beija, faz o símbolo do coração Meu amor, eu quero te dar o teu carinho Pois eu quero mais ficar sozinha Quando terminar o teu verão Meu amor, vamos fazer um jeito diferente Esse jeito vai virar pra sempre Esse jeito vai virar legal Aquela imagem fez valendo o carnaval Você me olhou, subiu pra mim, deu sinal Eu desde longe, faço meus dias para o ar Os seus olhos, subiu pra mim, deu sinal Me beija, faz o símbolo do coração 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 Meu amor, vamos fazer o símbolo do coração Me beija, faz 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 o símbolo do coração O amor, faz o símbolo do coração Me beija, faz o símbolo do coração Me beija, faz o símbolo do coração Me beija, faz o símbolo do coração Luciano da Multinformática Luciano da Multinformática Bonitão Bonitão também tá aí com a gente É a galera da Sona Norte Que groove bom, tocou tambor Falou de amor É Sona Go, vem do Pelô Que balançou Que groove bom, tocou tambor Falou de amor É Sona Go, vem do Pelô Que balançou Eu quero alegria Eu quero carnaval Levanta a infunia Eu quero pra você dançar Bailar, se envolver Na dança Eu quero alegria Eu quero alegria Eu quero carnaval Levanta a infunia Eu quero pra você dançar Bailar, se envolver Na dança E vem chegando de ladinho Vai, vai E vem fazendo barulhinho E vem chegando de ladinho Vai, vai É pra fazer a festa E vem chegando de ladinho Vai, vai E vem fazendo barulhinho E vem chegando de ladinho Vai, vai É pra fazer a festa Que groove bom, tocou tambor Falou de amor É Sona Go, vem do Pelô Que balançou Que groove bom, tocou tambor Falou de amor É Sona Go, vem do Pelô Que balançou Eu quero alegria Eu quero carnaval Levanta a infunia Eu quero pra você dançar Bailar, se envolver Na dança Eu quero alegria Eu quero carnaval Levanta a infunia Eu quero pra você dançar Bailar, se envolver Na dança E vem chegando de ladinho Vai, vai E vem fazendo barulhinho E vem chegando de ladinho Vai, vai É pra fazer a festa E vem chegando de ladinho Vai, vai E vem fazer o barulho bom E vem chegar no Ziladinho Vai, vai, é pra fazer a festa Segura aí, Giovanni Sanês Vamos assim, vamos assim Eu quero alegria, eu quero dar a mão Levantar e punir Eu quero ver você dançar, bailar, sento bem Na dança Eu quero alegria, eu quero dar a mão Levantar e punir Eu quero ver você dançar, bailar, sento bem Na dança E vem chegar no Ziladinho Vai, vai, e vem fazer o barulho bom E vem chegar no Ziladinho Vai, vai, é pra fazer a festa E vem chegar no Ziladinho Vai, vai, e vem fazer o barulho bom E vem chegar no Ziladinho Vai, vai, é pra fazer a festa E vem chegar no Ziladinho Vai, vai, e vem fazer o barulho bom E vem chegar no Ziladinho Vai, vai, é pra fazer a festa E vem chegar no Ziladinho Vai, vai, e vem fazer o barulho bom E vem chegar no Ziladinho Vai, vai, é pra fazer a festa Já lembro de ti Já nem sinto saudade Guarrei meu coração Torturado desse amor Já nem lembro de ti Já nem sinto saudade Guarrei meu coração Torturado desse amor Quem sabe um dia Você vai me entender Meus olhos secos Com o pé daquele chão Com chás vazias Vem rolando com o mar Trazendo frio Em forma de solidão Já nem me lembro Desse amor tão estrangeiro Tô cobiçado Pela fúria do prazer Já tive a rosa Entre todas as margaridas Já quis você Já quis você Pra nunca me esquecer Chorarei amor Chorarei amor Quando preciso for Morrei de saudade Junto com a felicidade Que o vento levou Amor Chorarei amor Quando preciso for Morrei de saudade De toda a felicidade Que o vento levou Quem sabe um dia Quem sabe um dia Você vai me entender Soles secos Pra nunca me esquecer Pra nunca me esquecer Morrei de saudade Morrei de saudade Morrei de saudade Junto com a felicidade Que o vento levou Se bora, bolinho Bola, Jânio E aos dois Ana Letícia Valeu, neguinha Ué, roxano, filha, bora Se bora, eco Quebregão Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Bota o entrão no chão, negona Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Bota o entrão no chão, negona Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Já rolou quebradeira Já rolou quebradeira Já rolou pagodão A moda agora é É a rocha com nitrão Já rolou quebradeira Já rolou pagodão A moda agora é É a rocha com nitrão Se você não viu Agora tá vendo Bota o entrão no chão, negona E vai descendo Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Bota o entrão no chão, negona Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Bota o entrão no chão, negona Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Quebra, mamãe, vai Bota o entrão no chão e desce Vai, vai, mamãe Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Bota o entrão no chão, negona Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Já rolou quebradeira Já rolou pagodão A moda agora é É a rocha com litrão Já rolou quebradeira Já rolou pagodão A moda agora é É a rocha com litrão Se você não viu Agora tá vendo Bota o entrão no chão, negona E vai descendo Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Bota o entrão no chão, negona Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Vai Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Bota o entrão no chão, negona Arrocha, arrocha O povo gostei de arrocha Arrocha, arrocha Fimora, vai mamãe O povo domida Let's luto e corrida O povo gostei de arrocha 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 Let's luto e corrida Mais tarde na sala de justiça Toda linha da justiça Tô tão dominada Lá cola só tem o saída Foz, foz o Mulher Maravilha Foz, foz com Superman Foz, foz Mulher Maravilha Foz, foz com Superman Foz, foz Mulher Maravilha Foz, foz com Superman Foz, foz, foz Mulher Maravilha Foz, foz, foz Foz, foz Toda única na justiça só tá dominada Agora se temos saída, foge, foge Mulher Maravilha, foge, foge Com o supermer, foge, foge Mulher Maravilha, foge, foge Com o supermer, foge, foge Mulher Maravilha, foge, foge Com o supermer, foge, foge, foge Foge, 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 foge Vai! O supermer, de contato O pinto em jogo cristoneta Let's luto, de corega O palco da mulher maravilha O supermer, de contato O pinto em jogo de corega Let's luto, de corega Mais tarde na sala de justiça só tá dominada Agora se temos saída, foge, foge Mulher Maravilha, foge, foge Com o supermer, foge, foge Mulher Maravilha, foge, foge Com o supermer, foge, foge Mulher Maravilha, foge, foge Com o supermer, pode, pode, mulher maravilha, pode, pode Você é minha maravilha e eu sou seu supermer O suíque do grafite, eu quero ver você, meu bem Você é minha maravilha e eu sou seu supermer O suíque do grafite, mais tarde na sala de luz Toda ligada, justiça toda dominada, agora só tenho saída Pode, pode, mulher maravilha, pode, pode, com o supermer Mulher maravilha, pode, pode, com o supermer Mulher maravilha, pode, pode, com o supermer Mulher maravilha, pode, pode, pode Casa com o sapato Cinco horas da manhã Você quer ligar pro boi Escolhe as operadoras Lá do Vivo de Oi Cinco horas da manhã Você quer ligar pro boi Escolhe as operadoras Lá do Vivo de Oi 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 Pode ligar e cobrar 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 Liga pro meu celular Oi 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 5 horas da manhã, você quer ligar pro Muhi Sóis operadoras, claro vivo, tia 5 horas da manhã, você quer ligar pro Muhi Sóis operadoras, claro vivo, tia Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Pode ligar e cobrar, pode ligar e cobrar Liga pro meu celular Pode ligar e cobrar, pode ligar e cobrar, pode ligar e cobrar Liga pro meu celular Oi, 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 oi Maracona! Oi, 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 oi Vai! Será que é azul ou é amarelinha Será que é rosinha ou é nata secalcinha Será que é azul ou é amarelinha Será que é rosinha Mostra, mostra, mostra a sua calcinha Juliana é uma goçosa que não pede o rebolado Sobe e desce até o chão com seu vestido rodado A galera fica doida pra ver sua calcinha A galera fica doida pra ver ela em viadinha Juliana é uma goçosa que não pede o rebolado Sobe e desce até o chão com seu vestido rodado A galera fica doida pra ver sua calcinha A galera fica doida pra ver ela em viadinha E viadinha na bundinha Será que é azul ou é amarelinha Será que é rosinha ou é nata secalcinha Será que é azul ou é amarelinha Será que é rosinha ou é nata secalcinha Será que é azul ou é nata secalcinha Será que é azul ou é amarelinha Será que é rosinha Mostra, mostra, mostra a sua calcinha Juliana é uma goçosa que não pede o rebolado E desce até o chão com seu vestido rodado A galera fica doida pra ver sua calcinha A galera fica doida pra ver ela em viadinha Juliana é uma goçosa que não pede o rebolado Sobe e desce até o chão com seu vestido rodado A galera fica doida pra ver sua calcinha A galera fica doida pra ver ela em viadinha Enviadinha na bundinha Será que é azul ou é amarelinha Será que é rosinha ou é nata secalcinha Será que é azul ou é amarelinha Será que é rosinha ou é nata secalcinha Será que é azul ou é amarelinha Será que é rosinha ou ela tá sem calcinha Será que é azul ou é amarelinha Será que é rosinha Mostra, mostra, mostra a sua calcinha Casa Conservado, valeu Michel Valeu Chico Cedês Mostra, mostra, mostra a sua calcinha Pinta, pinta, pinta com tinta preta Pinta o cabelo do bracinho e o cabelo da cabeça Pinta, pinta, pinta com tinta azul Pinta o cabelo da perna e o cabelo do corpo Alegria! A galera da Top Crudos, tá no Jânio Luiz Caldas criou o movimento Laché Passou muito, matou e a boca ficou filé A gente cantando agora vou te dizer qual é Pra colorir seu corpo da cabeça aos pés Pinta, pinta, pinta com tinta preta Pinta o cabelo do bracinho e o cabelo da cabeça Pinta, pinta, pinta com tinta azul Pinta o cabelo da perna e o cabelo do corpo Pinta, pinta, pinta com tinta preta Pinta o cabelo do bracinho e o cabelo da cabeça Pinta, pinta, pinta com tinta azul Pinta o cabelo da perna e o cabelo do corpo Luiz Caldas criou o movimento Passou muito batom e a boca ficou filé Acho que eu canto agora, vou te dizer qual é Pra colorir seu corpo, da cabeça aos pés Pinta, pinta, pinta com tinta preta Pinta o cabelo do braço e o cabelo da cabeça Pinta, pinta, pinta com tinta azul Pinta o cabelo da perna e o cabelo do corpo Pinta, pinta, pinta com tinta preta Pinta o cabelo do braço e o cabelo da cabeça Pinta, pinta, pinta com tinta azul Pinta o cabelo da perna e o cabelo do corpo Pinta, pinta, pinta com tinta preta Pinta o cabelo do braço e o cabelo da... Pinta, pinta, pinta com tinta azul Pinta o cabelo da perna e o cabelo... Pinta, pinta, pinta com tinta preta Pinta o cabelo do braço e o cabelo da... Pinta, pinta, pinta com tinta azul Pinta o cabelo da perna e o cabelo do corpo Pinta, pinta, pinta com tinta preta Pinta o cabelo do braço e o cabelo da cabeça Pinta, pinta, pinta com tinta azul Pinta o cabelo da perna e o cabelo do corpo Eita, mamãe Quando eu lhe dou, meu advogado Bora, Icona Cadê? Essa dança diferente, muito fácil de aprender Quando ele ensina, eu sei o que você vai fazer Com mãozinha no joelho, parecendo até o chão Dá uma mexidinha E há sucesso na Bahia Ou vai na posição da Rã Ou vai na posição da Rã Ou vai na posição da Rã Surgindo um baile funk Do Rio pra Salvador Essa dança tão gostosa Cara do meu amor Com mãozinha no joelho, parecendo até o chão Dá uma mexidinha E há sucesso na Bahia Ou vai na posição da Rã 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 Bola, 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 dona Arrancou na swingueira Vem com o graf Que é pura quebradeira Bola, 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 dona Arrancou na swingueira Vem com o grafite Que é pura quebradeira Ou vai na posição da Rã 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 Essa dança é diferente Muito fácil de aprender Quando ele ensina Eu sei que você vai fazer Com mãozinha no joelho Vai descendo até o chão Dá uma mexidinha Que é sucesso na Bahia Ou vai na posição da rã Ou vai na posição da rã Ou vai na posição da rã É, negona Surgiu no vale funk Do Rio pra Salvador Essa dança tão gostosa Cara do meu amor Com a mãozinha no joelho Balecendo até o chão Dá uma mexidinha Que é sucesso na Bahia Ou vai na posição da rã Ou vai na posição da rã Ou vai na posição da rã É, negona Bola, 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 dona Ancona, swingueira Venha com o grá Que é pura quebradeira Bola, 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 dona Ancona, swingueira Venha com o grá Que é pura quebradeira Ou vai na posição da rã 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 Ou pula Pula igual a rã, vai Ou vai na posição da rã Pula, negão Pula, 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 pula Vambora Olha pra frente, pra frente Cintura, cabeça de viradão Olha pra frente, pra frente Cintura, cabeça de viradão Olha pra frente, pra frente Cintura, cabeça de viradão Olha pra frente, pra frente Cintura, cabeça de viradão É Que dancinha legal Todo mundo vai fazer Foi nesse carnaval Eu sei que vai ferver Você quer? Tome aí Suingueira pra mexer Se você quer? Tome aí Suingueira pra mexer Vou pegar na cabeça e vai Pra frente, pra frente Cintura, cabeça de viradão Olha pra frente, pra frente Cintura, cabeça de viradão Eu sei, viu, mamãe? Eu sei que você quer Sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Vou pegar na cabeça e vai! Vai! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de avião Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de avião Que dancinha legal, todo mundo vai fazer Põe nesse carnaval, eu sei que vai beber Você quer, tome aí, sua higueira pra mexer Você quer, tome aí, sua higueira pra mexer Vou pegar na cabeça e vai! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de avião Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de avião Eu sei Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Vou pegar na cabeça e vai! Pra frente, pra frente, segura a cabeça de avião Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de avião Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de avião Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de avião Vai mamãe Olha meu amigo Irã, equipadora Um abração da Manda Grafite Que nós mais equipadoras Javante CDs, Junior MP3 Tê, 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 tê É Tá surgindo a nova dança Que a galera inventou Só sei que essa dança Surgiu lá de Salvador Pra dançar é muito fácil Basta só querer fazer Se liga como é que faz O meu tê, 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 tê Vai mexendo essa bundinha e cê fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha e cê fácil de fazer Vai mamãe! Vai Jônio! Dovoros! Beijo mamãe! Tá surgindo a nova dança que a galera inventou Só sei que essa dança surgiu lá de São Valor Pra dançar é muito fácil, basta só querer fazer Se liga como é que faz o meu... Vai mexendo essa bundinha e cê fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha e cê fácil de fazer Já tá na internet, tá no rádio e na TV Todo mundo tá dançando, agora só falta você Com as mãozinhas e o joelho empinando a bundinha Quando eu falo, você vai dar uma mexidinha Vai mexendo essa bundinha e cê fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha e cê fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha e cê fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha e cê fácil de fazer Vai mamãe! Vai mexendo essa bundinha e cê fácil de fazer Fico mal pro Camilo, valeu Camilo! O meu balanço é diferente, comigo não Quando eu pego eu esculacho, não vou dar bobeira não Vou botar é pra descer, eu te pego do meu jeito Eu vou fazer o tche-tche, o tche-tche, o tche-tche, o tche-tche, o tche-tche O meu balanço é diferente, comigo não Quando eu pego eu esculacho, não vou dar bobeira não Vou botar é pra descer, eu te pego do meu jeito Eu vou fazer o tche-tche, o tche-tche, o tche-tche, o tche-tche, o tche-tche, o tche-tche Vou te jogar na cama e fazer o tche-tche, o tche-tche, o tche-tche, o tche-tche Joga, joga, uma cabecinha, a galera tá no clima Joga, 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 e minha cinturinha, a galera tá no clima Joga, joga, uma cabecinha, a galera tá no clima Joga, joga, e minha cinturinha, a galera tá no clima Vem nesse som que contagia o galerão É o som da swing, não tá fazendo arrastão Vem nessa onda que agora vou te mostrar Vou tremer essa bundinha e começa a se jogar Vem nesse som que contagia o galerão É o som da swing, não tá fazendo arrastão Vem nessa onda que agora vou te mostrar Vou tremer essa bundinha e começa a se jogar Joga, joga, mão na cabecinha, a galera tá no clima Grita, joga, joga, e minha cinturinha, a galera tá no clima Grita, vai, mãe Vem nesse som que contagia o galerão É o som da swing, não tá fazendo arrastão Vem nessa onda que agora vou te mostrar Vou tremer essa bundinha e começa a se jogar Vem nesse som que contagia o galerão É o som da swing, não tá fazendo arrastão Vem nessa onda que agora vou te mostrar Vou tremer essa bundinha e começa a se jogar Joga, joga, mão na cabecinha, a galera tá no clima Grita, ei Joga, joga, mão na cabecinha, a galera tá no clima Grita, ei Joga, joga, vem minha cinturinha, a galera tá no clima Grita, ei Vai, 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 vai Com bola, Carinha, chupetão Vai, Chico Maiara Olha, Maiara e Ivã Zui Vai pra vocês com uma carinha Só palavra certo e você tá ligado Pode acreditar que o nós é sem escama Estamos todos juntos, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que o Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir E com sua palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz quem está do seu lado Canta, volta por cima dos malvomitos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Amor Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou Mesmo que quando a vida está difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Que não me apego a nada e não marco bombeira Acredito só no riso das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos Amar é poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz quem está do seu lado É poder fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos malvomitos Saber perdoar sem lembrar do passado Grafite Segura pelo fio Tusson Tusson, próximo sábado Banda Grafite Da lá, do Petstão Do lançamento Do DVD Do Carnaval Desse ano E o Tusson E Gil Gil Produções e Eventos Bora Valeu, João Paulo Você me dá água na boca Menina louca Me deixa te ver Você me faz morrer de desejo Te dá um beijo Me deixa te ver Quero sentir tua paixão e teu calor Quero saber se vale a pena esse amor Tô te dizendo que você me põe à toa Se você tá afim, me diga por favor Morena, molata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, molata, você é chocolate Como eu queria tanto te amar Você me dá água na boca Menina louca Me deixa te ver Você me faz morrer de desejo Te dá um beijo Me deixa te ver Quero sentir tua paixão e teu calor Quero saber se vale a pena esse amor Tô te dizendo que você me põe à toa Se você tá afim, me diga por favor Morena, molata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, molata, você é chocolate Doce que eu quero provar É coisa doce que eu quero provar Morena, molata, você é chocolate Morena, molata, você é chocolate Morena, molata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, molata, você é chocolate Morena, molata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Amar Me chamou um consultor, alegão Eu fui aqui na boa do tempo E aprendi a nova dança Que faz mexer o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sensual E a bola era gatinha E todo homem fica doido Quando ela faz a tarraxinha E essas damas são bonitas São canções maravilhosas E você anda da tarraxinha Ficou toda glamurosa Eu fui no blog da pesada Desenvolvava sem parar Eu aprendi a nova dança Agora eu quero Eu quero uma dama que balança Eu quero uma dama que balança Que balança da rachinha Eu fui aqui na boa E aprendi a nova dança Que com a fecheira o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sensual Que agora ela é gatinha E todo homem fica doido Quando ela faz a caixinha Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei E essa dama são bonitas São coisas maravilhosas E dançando a tarrachinha Ficou toda glamourosa Eu fui no blog da pesada Doce com a dama sem parar Eu aprendi a nova dança Agora eu quero balançar Eu quero dama que balança Eu quero dama que balança Que balança Que balança da tarrachinha Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Vamos embora, vamos embora Olha o Kika na latinha Neguinha Vem ria Vem ria, mãe Olha o YouTube Kika, Kika, Kika na latinha Vai, mamãe E no meio da festa Todo mundo tá bebendo A dança da latinha Todo mundo atendendo A lata tá vazia E a galera tá no clima A latinha bate no chão E as meninas vão pros fim Pica, fica, fica na latinha Pica, fica, fica na latinha Pica na latinha neguinha Pica, fica na latinha Pica, fica, fica na latinha Simbola na valha agora E no meio da festa Todo mundo tá bebendo A dança da latinha Todo mundo aprendendo A lata tá vazia E a galera tá no clima A latinha vai pro chão E as meninas um por cima Quica, quica Quica na latinha Quica, quica Quica na latinha Quica, quica Quica na latinha Negrinha Quica, quica Quica na latinha Quica, quica Quica na latinha Quica, quica Quica, quica, quica na latinha Desce E a galera da cachaça E a galera da balada Do peixe na boca E a galera muito louca Fala do chão, mamãe Quando o show começa é pura emoção A galera se veja na aglomeração A bandagra foi da raça do povão Bota o povo pra dançar Venha pro lado de cá Toca a pisadinha que eu quero dançar Mexe, Marquito E a galera da cachaça E a galera da balada Do peixe na boca E a galera muito louca Bota o povo pra dançar Venha pro lado de cá Toca a pisadinha que eu quero dançar Ondeu, 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 Venha pro lado de cá Toca a pesadinha que eu quero dançar E a galera da cachaça E a galera da balada Do peixe na boca E a galera muito louca Bota o fogo pra dançar Venha pro lado de cá Toca a pesadinha que eu quero dançar Pensa mamãe Bota o fogo pra dançar Venha pro lado de cá Toca a pesadinha que eu quero dançar Solta a galinha, solta a miradinha de buquete que vai Valeu Tita Me diz o que que eu sou pra você minha gatinha Por favor, avisa aí, eu sou pra dançar Sucesso da pesadinha Você vai ser a pesadinha Eu sou pra você minha gatinha Eu sou pra você minha gatinha Vai, mamãe Você não passa de um galinha, seu descaralho Você não passa de um galinha, seu descaralho Meros lançar Meros lançar Ui Só ninguém Só ninguém consegue parar de arraxar Ai, eu não consigo parar de arraxar 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 É bom, o grafite do bombom É bom, a raça atrás desse milhão É bom, o grafite do bombom É bom, a raça atrás desse milhão Eu vim dançar minha pisadinha Até amanhecer o dia O show é pura lotação E a guitarra faz o som do violão E para a dança da notinha Você vai te amarrar E na verdade esse som Ninguém consegue parar de arrosar Eu não consigo 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 parar de arrosar É bom o grafite do bobão É bom o grafite do bobão É bom o grafite do bobão Vai mamãe! Venha pra cá, vem dançar com a gente A banda grafito swing é diferente Venha pra cá, vem dançar com a gente A banda grafito swing é diferente Eu não consigo parar de arrojar 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 Vai, neguinha! Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balançar pro lado e pro outro Banda a grafite acabou de chegar Que vai mexer bem gostoso Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balançar pro lado e pro outro Banda a grafite acabou de chegar Que vai mexer bem gostoso Esse é o suíno da banda a grafite Vada no jogo de cintura Quando as meninas começam a mexer Vai subir pra temperatura Os homens chegam de manzinho Entra na roda pra samba também É samba, pagode e bufuca Levanta os braços pra quebrar também Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balançar pro lado e pro outro Banda a grafite acabou de chegar Que vai mexer bem gostoso Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balançar pro lado e pro outro Banda a grafite acabou de chegar Que vai mexer bem gostoso Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Vai descendo, oh mãe Até embaixo, até embaixo Até embaixo, vamos nesse cabalacho Até embaixo, até embaixo Até embaixo, vamos nesse cabalacho Até embaixo, até embaixo Até embaixo, vamos nesse cabalacho Até embaixo, vamos nesse cabalacho Vai no céu, vai no chão Vai no céu, vai no chão Vai no céu, vai no chão Bora no dedão do pé Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balaça pro lado e pro outro Banda grafite acabou de chegar E vai mexer bem gostoso Joga as manzinhas pra lá e o saca Com a calça pra um lado e pro outro Banda grafite acabou de chegar E vai mexer bem gostoso Esse é o suene da banda grafite Batendo um jogo de cintura Quando as meninas começam a mexer Pra subir a temperatura Os homens chegam de mansinho Entra na roda pra samba também É samba, pacote e um vulca Levanta os braços pra quebrar também Joga as manzinhas pra lá e pra cá Balança pro lado e pro outro Banda grafite acabou de chegar E vai mexer bem gostoso Joga as manzinhas pra lá e pra cá Balança pro lado e pro outro Banda grafite acabou de chegar E vai mexer bem gostoso Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, oh mãe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, oh mãe Vai no céu, vai no chão Para no dedão do pé Mas você já brincou De fular de corda Você já brincou E amarelinha, serianinha, serianinha Vamos abrir a roda Não fique de fora Venha pra sambar Você já brincou De fular de corda Você já brincou De amarelinha, serianinha Vamos abrir a roda Não fique de fora Venha pra sambar Te contei quem mais O que foi que escondeu Atirei o pau do gato Mas o gato não morreu Tô vivo, tá bom Tô morto, tá vivo Estátua, eu gostei de brincar De ABC Abraço, beijo Colado, colado, colado Com você Abraço, beijo Colado, colado Colado, colado Com você Tô vivo Tô morto Tô morto Tô vivo Estátua, eu gostei de brincar De ABC Abraço, beijo Colado, colado Colado, colado Com você 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 Vai quebrando, Jerusa Eita, legona danada Mas você já brincou De pular e corta Você já brincou De amarelinha De serreta De serrelinha Vamos abrir a roda Vou seguir embora Venha pra sambar Você já brincou De pular e corta Você já brincou De amarelinha De serreta De serrelinha Vamos abrir a roda Vou seguir embora Venha pra sambar De quanto intimado Que foi que escondeu Atirei um pau Do gato Mas o gato não morreu Tô vivo Tô morto Tô morto Tô vivo Estátua Eu gostei de brincar De ABC Abraço, beijo Colado, colado Colado, colado Com você Tô vivo Tô morto Tô vivo Estátua Eu gostei de brincar De ABC Abraço, beijo Colado, colado Colado, colado Com você Abraço, beijo Colado, colado Colado, colado Com você Abraço, beijo Colado, colado Colado, colado Com você Abraço, beijo Colado, colado Colado, colado Simbora Vou mandar um abraço Aí os amigos Valeu Darlan Valeu Bonitão Valeu Erlis E também Lelilson Lá da Articana O gerente Da Articana Que tá aí Também vou mandar um abraço Que eu não vou esquecer Do meu amigo Advogado Doutor Lindofo Fica aí que tô com saudade dele Galera aí do Espaço Z Grande abraço Essa galera que tá com a gente E o Doutor Son Grande abração pra você Ralf Cabas William e Bethany Aqui ó 100% grafite Meu amigo Irã Irã, gravações Um abraço Galera, gravações Um abraço Para o Juninho E três Para o Doral Um abração A cor dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade É meu A cor dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade É meu O gueto, a rua, a fé Eu vou ando a pé Pela cidade Bonita Bonita O toque, o toque, a roxé E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Verdadei, o toque, o toque, a roxé Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã Meu amor, acho que o mundo tem Achei um pouco o final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O conto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O conto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã Meu amor, acho que o mundo tem Achei um pouco o final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã Só quem gostou, levanta a mão pra cima e dá um gritão Vamos sair do chão! Vai! Parabéns! Meu amor, olha só, hoje o sol não vai aparecer É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé Olha bem, meu amor, é o final da ODC terrestre Vamos lá, seu norte show, levanta a mão pra cima e sai do chão, sai do chão Sai, sai, minha pequena Eva Eva do nosso amor na última astronave Eva! Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva! Me abraçar pelo espaço de um instante Eva! Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé Olha bem, meu amor, é o final da ODC terrestre Quem tá feliz, prepara! Quem tem Deus no coração, prepara e sai do chão! Sai, sai, sai! Vem a pequena Eva Eva! Do nosso amor na última astronave Eva! Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva! Me abraçar pelo espaço de um instante Eva! Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Perú de Madagascar Toda a terra, comandante Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash Minha vida é um flash De controle, botões antiatômicos Mas olha bem, meu amor É o final da ODC terrestre Eu sou adão e você será Minha pequena Eva Eva! O nosso amor na última astronave Eva! Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva! Me abraçar pelo espaço de um instante Eva! Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E na gravações Espaço Z Chico Sanês Cinco, centro digital Pra gente, relógios, relaxão das rodas Hilton Minha pequena Eva Eu quero te amar Na 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 Você me ensinou o que é amar O meu coração é o seu lugar E se precisar eu vou te esperar Eu quero te amar Na 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 Você me ensinou o que é amar O meu coração é o meu coração O meu coração é o seu lugar O meu coração é o seu lugar E se precisar eu vou te esperar E se precisar eu vou te esperar Estou só precisando te dizer E vivo sonhando noite e dia Com você Com você Será que pensou Será que pensou Que não iria mais te procurar Te ganhou Fijo que fujo Mas o que eu quero é te amar Eu quero te amar Na 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 Você me ensinou o que é amar O meu coração é o seu lugar E se precisar eu vou te esperar E se precisar eu vou te esperar Eu quero te amar Na 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 Você me ensinou o que é amar O meu coração é o seu lugar E se precisar eu vou te esperar Tive medo Pensei até que iria te perder Te desejo O seu amor é mais do que tudo pra mim Oh meu amor Um homem tão apaixonado assim E daria lua, sol e céu e mar E cantaria só pra te eninar Eu quero te amar Na 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 Você me ensinou o que é amar O meu coração é o seu lugar E se precisar eu vou te esperar Eu quero te amar Na 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 Você me ensinou o que é amar O meu coração é o seu lugar E se precisar eu vou te esperar Sei lá Pensei que não iria te encontrar Até meu telefone eu vou ligar Escuta o que eu tenho pra falar Sei lá Pensei que não iria te encontrar Até meu telefone eu vou ligar Escuta o que eu tenho pra falar Eu quero te amar Na 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 Você me ensinou o que é amar O meu coração é o seu lugar E se precisar eu vou te esperar Eu quero te amar Na 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 Você me ensinou o que é amar O meu coração é o seu lugar E se precisar eu vou te esperar E se precisar eu vou te esperar Eu quero te amar Eu quero te amar Meu bem Eu quero te amar Eu quero te amar Meu bem Eu quero te amar Eu quero te amar Na 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 Você me ensinou o que é amar O meu coração é o seu lugar E se precisar eu vou te esperar E se precisar eu vou te esperar Eu quero te amar Na 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 Você me ensinou o que é amar O meu coração é o seu lugar E se precisar eu vou te esperar Eu quero te amar Meu bem Eu quero te amar Meu bem Oh Quero te amar Meu bem Oh Quero te amar Meu bem Eu quero te amar Se não puder voar Não me tire no chão Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Se não puder me amar Não tem problema não É melhor que eu esqueça Que vem dessa paixão Oh 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 Por favor me julga O que você quer de mim Te dei minha vida Mas você não quis assim Se eu errei, não sei por quê Você insiste de novo em me querer Quero saber qual a razão Só não aguento essa indecisão Se não puder voar, não me tire do chão Não me faça a cabeça com tanta ilusão Se não puder me amar, não tem problema não É melhor que eu esqueça de mesmo essa paixão Oh 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 Te dei minha vida Mas você não quis assim Se eu errei, não sei porquê Você existe de novo em me querer Quero saber qual a razão Só não aguento essa indecisão Se não puder voar, não me tire do chão Não me faça cabeça com tanta ilusão Se não puder me amar, não tem problema não É melhor que eu esqueça de vencer essa paixão Se não puder voar, não me tire do chão Não me faça cabeça com tanta ilusão Se não puder me amar, não tem problema não É melhor que eu esqueça de vencer essa paixão Diz aí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O Evoa 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 A gatinha O Evoa 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 O Evoa